Isso é pesado em mil graus, menino Mas meu parceiro, nós de composto, tamo junto, meu chefe É mais ou menos assim, menino Bota a pituaí, bota a pituaí Desce mais uma dose que eu quero me divertir Bota a pituaí, e também limão e gelo Eu tava no forró e os caras tão tudo bebam Aí eu perguntei o que é que está bebendo Ele me respondeu, é pinto limão e gelo Chega pra capaceiro pra fazer o desmantel Eu tava no forró e os caras tão tudo bebam Aí eu perguntei o que é que está bebendo Ele me respondeu, é pinto limão e gelo Chega pra capaceiro pra fazer assim, ó Bota a pituaí, bota a pituaí Bota mais uma dose que eu quero me divertir Bota a pituaí, e também limão e gelo Desce mais uma dose pra fazer o desmantel Bota a pituaí, bota a pituaí, e também limão e gelo É mais ou menos a pituaí, bota a pituaí, e também limão e gelo Desce mais uma dose pra fazer o desmantel Eu cheguei no forró e os caras tão tudo bebam Aí eu perguntei o que é que está bebendo Ele me respondeu, é pinto limão e gelo Chega pra capaceiro pra fazer o desmantel Bota a pituaí, bota a pituaí Desce mais uma dose que eu quero me divertir Bota a pituaí, e também limão e gelo Desce mais uma dose pra fazer o desmantel É mais ou menos a composição do Naldi pisada, menino Puxa, gente, tecla Você já nos cantou junto e misturado com a pisadinha mil grau No CD do Cariri gravando tudo O garotinho da qualidade Parceria do CD do Cariri gravando tudo O garotinho da pituaí, menino Aumenta as cabeças, gente, é que o zóio é assim, ó Repensou ali que o navio não aguenta Ela senta, senta, vai Ela senta, senta Ela senta, senta É meu jeito é com essa comando Novinha se prepara Paridão no talo que a novinha se acaba É meu jeito é com essa comando Novinha se prepara Paridão no talo comigo assim, ó Repensou ali que o navio não aguenta Ela senta, senta, vai Ela senta, senta Ela senta, senta Ela senta, senta Olha o solinho, olha o solinho Aperta o play aí no fim Só tocando as melhores E a novinha senta, senta, vai Ela senta, senta Ela senta, senta Ela senta, senta É meu jeito é com essa comando Novinha se prepara Paridão no talo que a novinha se acaba É meu jeito é com essa comando Novinha se prepara Paridão no talo Comigo assim, ó Repensou ali que o navio não aguenta Só tocando as melhores, vai Vai, ela senta, senta Vai, ela senta, senta Vai, ela senta, senta Vai, vai Aperta o play, aperta o play aí no fim Vai meu parceiro Daqui para o paridão De novo Chama a gente Gaz slump Vai meu parceiro Já os cantor Tamo junto Menino Tá vaído No CD Só tocando as melhores Ai, só tocando as melhores Vai meu parceiro de compositor, tamo junto meu filho, bora fã do paredão Dentro do carro a novinha tá querendo Dentro do carro a novinha tá querendo Vai no banco de trascos, vou fazer o movimento Vai no banco de trascos, vou fazer o movimento Dentro do carro a novinha tá querendo Dentro do carro a novinha tá querendo Vai no banco de trascos, vou fazer o movimento Vai no banco de trascos, come assim, ó E toma em pó lá vai madeira lafadinha na bundinha Eu disse toma, toma, toma em novinha E toma, toma, toma em novinha Dizem toma, toma, toma aí novinha Chama a Gitecla Alusão pra minha parceira aí chegadinho, tamo junto É que passada desde o banquearia O parceiro do CD do Cariri gravando tudo ao vivo Dentro do carro a novinha tá querendo Dentro do carro a novinha tá querendo Vai no banco de trás que eu vou fazer o movimento Vai no banco de trás comigo assim ó Dentro do carro a novinha tá querendo Dentro do carro a novinha tá querendo Vai no banco de trás que eu vou fazer o movimento Vai no banco de trás, vai E toma empolada, vai madeira, lapadinha na bundinha Dizem toma, toma, toma aí novinha E toma empolada, vai madeira, lapadinha na bundinha Dizem toma, 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 toma aí novinha E toma empolada, vai madeira, lapadinha na bundinha Eu disse, toma, toma, toma aí novinha Eu disse, toma, 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 toma aí novinha Mas você já escatou, tamo junto, hein E o parceiro do CD gravando tudo Chama na bota Pareidinha chapulinha, velho Chama na sua linda folenagem, vai, e vai Mas meu parceiro é versão cantor, fazemos a pisada, mim Tamo junto DLS e o Garçom, isso é novo DLS Meu parceiro do Cereza e Canaria, arrancando o canal resmi Eu digo assim Hoje eu vou pra farra, só chego de madrugada Olha a mulher não manda em mim A mulher só manda em casa Chego na balada, na maior ostentação Pego uísque, Red Bull, cerveja de litão Mas hoje eu vou pra farra, só chego de madrugada Olha a mulher não manda em mim Mulher só manda em casa Chego na balada, na maior ostentação Pego uísque, Red Bull, cerveja de litão E as novinhas, tudo doida, vai descendo até o chão Até o chão, até o chão, com a mão no paredão E as novinhas, tudo doida, vai descendo até o chão Até o chão e com a mão no paredão E as novinhas, tudo doida, vai descendo até o chão Até o chão, até o chão, com a mão no paredão E as novinhas, tudo doida, vai descendo até o chão Até o chão e com a mão no paredão Chama menino, vai Vai botar cigarro da mídia, menino Bora com a crise da mídia Hoje eu vou pra farra, só chego de madrugada Olha, a mulher não manda em mim, a mulher só manda em casa Chego na balada, na maior ostentação Pego uísque, Red Bull, cerveja de litão Mas hoje eu vou pra farra, só volto de madrugada Olha, a mulher não manda em mim, a mulher só manda em casa Chego na balada, na maior ostentação Pego uísque, Red Bull, cerveja de litão E as novinhas, tudo doida, vai descendo até o chão Até o chão, até o chão, com a mão no paredão E as novinhas, tudo doida, vai descendo até o chão Até o chão E com a mão no paredão E as novinhas, tudo doida, vai descendo até o chão Chama que sucesso, meu君 Puxa, gente Agora meu parceiro já escandou, menino Chama aí, menino Mais alguma posição, meu parceiro, na minha pisada Tamo junto, meu filho Olha a ideia dessas divulgações, menino Cheguei no forró, o véio começou a dançar Naquele rio bonito mexendo pra lá e pra cá O véio disse que é bom, que gosta de fizer Sexta, sábado e domingo tá no meio do desmantelo Cheguei no forró, o véio começou a dançar Naquele rio bonito mexendo pra lá e pra cá O véio disse que é bom, que gosta de fizer Sexta, sábado e domingo tá no meio do desmantelo Mas no meio da dança a novinha improvisou Olha o seu rebolado, a pressão do véio baixou Eita novinha, você vai matar o véio Eita novinha, porque tu improvisou Eita novinha, você vai matar o véio Olha o seu rebolado, a pressão do véio baixou Chega pra cá, meu parceiro já escandou, menino Eu cheguei no forró, o véio começou a dançar Naquele rio bonito mexendo pra lá e pra cá O véio falou que é bom, que gosta de fizer Sexta, sábado e domingo tá no meio do desmantelo Eu cheguei no forró, o véio começou a dançar Naquele rio bonito mexendo pra lá e pra cá O véio falou que é bom, que gosta de fizer Sexta, sábado e domingo tá no meio do desmantelo Mas no meio da dança a novinha improvisou Olha o seu rebolado, a pressão do véio baixou Eita novinha, você vai matar o véio Eita novinha, porque tu improvisou Eita novinha, o coro anulandou Olha o seu rebolado, a pressão do véio baixou Eita novinha, você vai matar o véio Eita novinha, porque tu improvisou Eita novinha, o coro anulandou Olha o seu rebolado, a pressão do véio baixou Chama a gente, égua E toqueja os cantor, fazem participação Com a pisadinha no grau Chama a minha paredinha, chapou lindo do CD Desa divulgações DLS divulgações Tamo junto e misturado, hein Fora o seu baredão no gás Minha paredinha está por mim O do CD do cadere E o amor me pegou Foi de jeito no meu peito Só que fiz besteira, agora eu vacilei Até todos os meus contatos e um apaguei Não muda de estado, pois tô tão cansado Tua pessoa certa para ficar do seu lado E baby não vá Não se vá E baby não vá Tome a senha do meu celular Lá lá, lá lá E baby não vá Não se vá E baby não vá Tome a senha do meu celular Lá lá, lá lá Estourou aí meu filho Chama a gente, é clássica Equipa as atrevidas do Banqueiro e Bode Minha parceira Denise Tamo junto, tamo junto Olha o solinho, olha o solinho Aí meu filho Minha paredinha, chapulim, pai Tamo junto, equipe chapulim E o amor me pegou Foi de jeito no meu peito Só que fiz besteira, agora eu vacilei Até todos os meus contatos e um apaguei Não muda de estado, pois tô tão cansado Sou a pessoa certa para ficar do seu lado E baby não vá E não se vá E baby não vá Tome a senha do meu celular Lá lá, lá lá E baby não vá Não se vá E baby não vá Tome a senha do meu celular Lá lá, lá lá Seja o paredão do gás Minha parede, chapulim, estourou, pai Classeja os cantores, tamo junto Para o Aquitamid A outra mídia, tamo junto Emissão, divulgação Se quer swing, então vai, vai Isso aqui é de Henrique, canta o forró do HF, menino Chama a gente, até quase Vai, vai Minha parede, chapulim, tamo junto misturado Equipe chapulim, do CD do cariri Só tocando as velhas Comigo assim Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paridão Convidar a novinha pra quicar o rabitão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paridão Convida a na fechinha pra quicar o rabitão Então preste atenção, novinha, assim ó Então preste atenção, novinha, novinha, que isso não rola E quica, 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 bate como um no chão Quica, 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 com a mão no paridão Chama aí, chama aí Meu parceiro do CD no cabelo e tamo junto, fi Grava aí, grava aí, meu fi Meu paredinho é chapulim, meu fi Estourou, estourou Comigo assim Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paridão Convida a na novinha pra quicar o rabitão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paridão Convida a na fechinha pra descer até o chão E preste atenção, novinha, no que eu vou dizer E preste atenção, novinha, no que eu vou falar E preste atenção, novinha, no que eu vou dizer E preste atenção, novinha, no que eu vou falar Eu vou dizer, quica, 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 bate como um bom no chão Quica, 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 com a mão no paredão E preste atenção, novinha, no que eu vou falar É pra botar nos paredões Chama repertório novo, aí menino Alô, por que tá me ligando nessa hora? São duas da manhã e o que tu quer agora? E o meu coração já te mandou embora Por favor, esqueça o que a gente viveu Segue o seu caminho, eu vou seguir o meu Por favor, finge que a gente nunca se conheceu Seu carinho, seu perfume já perdeu a graça Eu tô longe de você, mas eu não sinto falta Não sinto falta Ouvi dizer que tá sofrendo, tá chorando à toa Tá louca, desesperada e eu tô numa boa Numa boa Chama, menino, vai Manda o paredão Bora paredinha, chapulinho, meu filho Alô, por que tá me ligando nessa hora? São duas da manhã e o que tu quer agora? E o meu coração já te mandou embora Por favor, esqueça o que a gente viveu Segue o seu caminho, eu vou seguir o meu Por favor, finge que a gente nunca se conheceu Seu carinho, seu perfume já perdeu a graça Eu tô longe de você, mas eu não sinto falta Não sinto falta Ouvi dizer que tá sofrendo, tá chorando à toa Tá louca, desesperada e eu tô numa boa Numa boa Com a boa Agora meu parceiro DLS e o Garçom, menino Canal do DLS O Garco do Paredão Apaixona aí, meu filho Agora se são horas e comendo, menino Bora passar esse jogo do bar Pode arrumar as malas E vir morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os planos Já imaginei a gente num lugar sob medida Com uma minicópia sua e outra minha E um jardim de amor pra gente cuidar Vem neném, eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também Meu coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem neném, eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também Meu coração já tá dizendo amém Dizendo amém Quando meu parceiro já descansou Música Chama de teclas Pode arrumar as malas Vem morar nos meus sonhos Pra gente dividir a cama e os planos Já imaginei a gente num lugar sob medida Com uma minicópia sua e outra minha E um jardim de amor E um jardim de amor pra gente cuidar Vem neném, eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também Meu coração já tá dizendo amém Dizendo amém Vem neném, eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim e você diz também Meu coração já tá dizendo amém Dizendo amém Eu digo sim e você desde um carireiro, menino Me dá qualidade, velho Música Fala meu parceiro Carlinhos Souza, menino Composição moral Tô saindo de cena pelo amor eu fui vencido Sou filho do sertão e nunca tem me desafio Mas o laço da paixão caí com o coração desprevenido Ganhou meu coração e depois ela foi embora Ganhou meu coração e depois ela foi embora No black da paixão o vaqueiro sempre chora Vaqueiro duro na queda do amor quando cai vai a lona Igual sanção e depois eu fui vencido Igual sanção e dalila Lampião maria bonita Meu coração pela morena foi vencido Perdi tudo e não tenho nada Me afogo na cachaça e a desgraça Mas não sei corresponde Tô saindo de cena pelo amor eu fui vencido E o sertão nunca tem me desafio Vai rolar só da paixão caí com o coração desprevenido Ganhou meu coração e depois ela foi embora Ganhou meu coração e depois ela foi embora No black da paixão o vaqueiro sempre chora Vaqueiro duro na queda do amor quando cai vai a lona Igual sanção e depois eu fui vencido Igual sanção e dalila Lampião maria bonita Meu coração pela morena foi vencido Perdi tudo e não tenho nada Me afogo na cachaça e a desgraça Mas não sei corresponde Chama menino vai Tudo cd do cara ele gravando tudo ao rei Bora meu parceiro ao da mídia Então sim